Fadiga, cansaço, crônico, né? O que é que o nosso corpo está contando pra gente quando isso acontece de forma repetitiva, né? A gente, obviamente, na neuro, e na neurocirurgia também, a gente vira e mexe e lida pessoas que estão com várias doenças, doenças muitas vezes crônicas, doenças graves, mas às vezes essa pessoa começa a melhorar, a tratar, operou com você e você vê que o cansaço, a fadiga, tá fora do comum e muitas vezes não é justificado pela doença que você tá tratando, né? E normalmente a gente vai pra pesquisar as causas secundárias, né? E às vezes até a gente acha, causas que a pessoa não sabia. A gente na neurocirurgia é muito comum, porque a gente vai submeter o paciente a um estresse, que é uma cirurgia, a gente tem que fazer uma série de investigações. E às vezes essas investigações, você vai precisar colher sangue, né? Uma série de coisas e às vezes encontra doenças que a pessoa nem sabia. Por exemplo, as causas muito comuns da gente encontrar em pacientes com fadiga, com cansaço e anemia. Imagina, todo o nosso corpo, ele precisa de quê? De oxigênio, de glicose, uma série de coisas. Então, se a oxigênio e a glicose não tá chegando de forma adequada, né? A gente sabe que as hemácias tem um papel muito grande nessa questão de levar oxigênio para as células, né? Para todos os seres, a pessoa vai sentir fadiga, vai sentir cansaço. Então, essa é uma das principais causas, né? Outra causa, os tumores, o câncer. Porque o câncer, ele deu uma demanda energética muito grande. Então, quando você tá com câncer, ou se acontecer de algum conhecido seu, você vai perceber o quê? Aquela pessoa, às vezes, perde peso. Por que isso? O oxigênio e a glicose tá levando, tá sendo levado para aquelas células que estão com muita atividade. E as células oncológicas, né? Se elas têm essa característica de multiplicar muito rápido, de precisar de muita energia, tem uma rede de vascularização grande no cérebro, em qualquer tipo de câncer, isso é muito comum. Então, às vezes, a pessoa tem uma demanda energética aumentada, às vezes, uns conseguem compensar e não perde tanto peso, porque come mais e tal. Mas a grande maioria não vai conseguir só com alimento e a pessoa vai perder peso, porque aquela célula tá crescendo de forma desordenada. Então, a segunda causa que, às vezes, a gente vê de fadiga e de cansaço, tem as causas também metabólicas, né? Endócrino-metabólicas, né? A gente sabe que o diabetes tipo 1 é uma causa, né? Muda toda a possibilidade de absorção energética com a insulina e tal. Então, você pode, sim, ter uma fadiga, um cansaço, né? Às vezes, também perde peso, né? Além disso, hipotireoidismo, né? A tireoide é essencial no seu corpo, para a energia, para a vitalidade. Então, hipotireoidismo é uma causa bem comum do paciente sentir cansaço, de sentir fadiga, né? Além disso, doenças que modificam a produção das suas hemácias, dos seus glóbulos vermelhos, né? Tudo isso. Então, as leucemias, as doenças que mexem nessa parte nossa sanguínea, também podem acontecer. Mas essas doenças oncológicas, a gente tem essa característica de mexer com essas células que são tão importantes na sustentação, é bem relevante para a gente, né? Além disso, doenças, né? Que envolvem a oxigenação no pulmão. Então, muitas vezes, paciente com DPOC, né? Que são problemas, é o fibroso, é alguns tipos de alterações pulmonomárias. A gente tem visto muito isso no Covid também. A pessoa queixa de fadiga, queixa de cansaço, porque a oxigenação não está sendo legal, né? Além disso, algumas doenças neurológicas, neuromusculares, que a gente acaba vendo em alguns casos, o paciente acaba tendo uma fadiga, tendo um cansaço, porque a musculatura dele, os músculos estão com algum problema. Então, as mielopatias também acontecem muito isso, né? Mio de músculo, né? Então, pessoas com problemas nessa parte muscular, né? A gente acaba, às vezes, o paciente falando o termo fadiga e cansaço, muitas vezes, em problema de coluna. Porque o que que acontece? Às vezes, o paciente está com problema na coluna, né? O nervo dele está alterado e não está chegando direito as informações. Então, para ele fazer um esforço, para ele andar, para fazer isso, demanda muita energia. Então, ele fica meio cansado, ele fica meio fadigado. Ele, às vezes, tem a dor crônica, que dor crônica também é uma causa de se sentir fadiga, cansado, está o tempo todo estressado, né? Então, também é uma causa. E agora, vamos para as causas neuropsiquiátricas, que são disparadamente uma das mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia. Até nesses casos, que eu disse, às vezes, paciente meu que tem tumor, tudo isso. Às vezes, eu olho e falo, não é por causa desse tumor, não. Ele está com transtorno de ansiedade e depressão, né? Muitas vezes, o transtorno de ansiedade e depressão faz você ficar meio para baixo, não ter vontade de fazer as coisas. E, geralmente, a pessoa refere o médico como isso. Estou cansado, estou sem vontade de fazer as coisas, né? Não tenho energia para fazer as coisas. Muitas vezes, são essas alterações, né? Por causa do transtorno de ansiedade e depressão. Disparado é uma das coisas, em especial para o povo que são jovens, né? Tem que ficar muito atento. Quando isso acontece de forma desproporcional, é feita a investigação e, a princípio, não encontra nenhuma causa do seu corpo para justificar isso, né? Tem problemas hormonais outros também, como o que acontece, às vezes, no homem, no próprio envelhecimento, né? Queda de testosterona, né? A gente lida com tumor de hipófise e, às vezes, tem produção de algumas substâncias nesse tipo de tumor que também pode alterar. E, além disso, tem as causas medicamentosas, que eu nem vou entrar em detalhes, que são muitas medicações que, às vezes, podem ter esse tipo de reação, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço.